Até hoje tem gente que me fala assim, você é a voz do Gru? Eu falo, eu sou a voz do Gru. Então faz para eu ver, eu falo, olá meus Minions, eu adoro estar com vocês aqui, meus Minions todos. Raio congelante, raio congelante. Aí tem mãe que chora, fica assim. Fiz o Dru também, o irmão, no terceiro, que era a voz totalmente diferente, a gente grava separado. E aí ele tem uma voz meio assim, né? Ele fala meio assim. E aí ninguém sabia que era eu também.